Santo do dia, 7 de agosto, São Sisto II Sisto II foi o vigésimo quarto sumo pontífice de Roma. Era grego, nasceu em Atenas e assumiu a direção da igreja em 30 de agosto de 257. O seu governo durou apenas 11 meses e não poderia ter feito muitas obras, mas fez uma das mais importantes para a igreja. Com seu caráter reto e bondoso, conseguiu solucionar as discórdias que haviam atormentado a Santa Sé desde o governo de Vítor I. A questão poêmica era a seguinte, se um herege quisesse retornar à igreja, após ter renegado a fé, deveria ser batizado de novo ou seria suficiente o batismo que havia recebido a primeira vez? E isto estava dividindo a igreja. De um lado, a de Roma, que aceitava o retorno apenas com a confirmação através da crisma. Do outro lado, a do Oriente, em especial a de Antioquia e de Alexandria, que exigia um novo batismo. A discórdia aumentou quando o Papa Vítor I impôs o procedimento romano a ser seguido por todos, sob pena de excomunhão. Moderado e pacifista, Cisto II neutralizou a excomunhão, dizendo que não estava em jogo a fé comum, nem a união com o sucessor de Pedro. Cada igreja ou grupo de igrejas devia resolver a questão com independência e de acordo com as circunstâncias dos fatos, resolvendo o antigo problema. Assim, trouxe de volta a igreja os cristãos de Antioquia e os de Alexandria, que haviam se distanciado, e a harmonia se estabeleceu. Em meados de 258, o imperador valeriano, por meio de um segundo decreto, obrigou que os cristãos renegassem a própria religião publicamente, sobre pena de terem os bens confiscados e da pena de morte por decapitação. Para os sacerdotes e integrantes da igreja, seriam confiscados, inclusive, os cemitérios. Cisto II fez o translado das renguas de São Pedro e São Paulo para um local seguro, após esse decreto. Depois, foi surpreendido pelos soldados enquanto celebrava a Santa Missa no cemitério. Foi preso com outros sete rengiosos. Durante as perseguições, os cristãos se encontravam nos cemitérios subterrâneos, para receberem a Eucaristia. Era má que escondiam os livros sagrados e os objetos litúrgicos. Foram condenados pelo imperador à decapitação e houve o confisco dos bens. O Papa Cisto II morreu junto com seis diáconos, Agapito, Estevão, Feliz, Januário, Magno e Vicente, no dia 6 de agosto de 258. O sétimo diácono, Lourenço, foi morto quatro dias depois. A festa de São Cisto II e seus companheiros, com a reforma do calendário da igreja, passou a ser celebrada no dia 7 de agosto. As suas riníquias estão na cripta dos papas de São Canisto, em Roma. Oração a São Cisto II Senhor, que concedestes a São Cisto e seus companheiros a graça de dar a vida pela fidelidade à vossa palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo, renovai-nos pela ação do Espírito Santo, para que sejamos dóceis aos ensinamentos da fé e fortes na confissão do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São Cisto II, rogai por nós.